Gepeta, guia iniciante, completo, vamos falar sobre talentos, runas, despertar, feitiço e também suas habilidades mais sua gameplay. Então vamos lá, começando aqui pelos talentos pessoal, eu tinha razão, que é cada vez que a vida diminuir em 10% vai aumentar o dano em 6%, acumula até 9 vezes, obviamente, com a vida diminuída em 90% e aumenta o dano em 54%, então se a Gepeta estiver com pouquíssima vida, ela vai dar 50% de dano a mais, esse eu tinha razão galera, é insano. Você tem também o Foi Tudo Calculado, que depois que ela utiliza o Supremo, ela vai restaurar 40% a vida durante 2 segundos, toda vez que eliminar um adversário, ou seja, você elimina o adversário e você recupera 40% da sua vida, então se você está com 20% de vida, você eliminou 2 adversários com seu ultimate, você vai recuperar sua vida completamente, totalizando aí em 80% de vida recuperada. Se você Uta os 3, aí você vai recuperar toda a sua vida, independente, você pode estar com 1 de vida e você vai recuperar tudo, se você conseguir estourar os 3 ali. Tem o Manutenção Perfeita, que é depois que ela usa o Supremo, ela vai aumentar a velocidade de movimento em 60% durante 2 segundos, que é funcional, porque a gente sabe que depois do ultimate dela, ela precisa ou usar o ataque básico ou usar a habilidade rapidamente, e com essa Move Speed você pode estar alcançando adversários que você não estaria alcançando normalmente, beleza? Tem aqui o Não Desmonte, que é quando você atinge uma lenda adversária com habilidade terrestre, vai aumentar o dano do ataque básico em 76% durante 3 segundos, e eu utilizo essa daqui por causa de um combo, e o combo seria skill mais ataque básico, como vocês estão vendo aqui, beleza? E eu utilizo também o seu talento Supremo, o Batida de Frente, que é sempre que ela sofre dano ao usar o Supremo, vai aumentar o dano de todos os ataques em 50% por 3 segundos, então cara, isso daqui é muito funcional, galera. E quando você utilizar o ultimate, normalmente a galera pode estar te batendo, e aí você vai dar mais dano, mas eu não acho que seja indispensável. Esse daqui, cara, realmente eu acho que é muito forte, mas não acho que tenha nenhum talento esse aqui, o Orro tem que utilizar esse de maneira obrigatória. O que eu acho é que o Manutenção Perfeita, ele é muito bom, tá? O Eu Tinha Razão, eu já utilizei algumas vezes, o Manutenção Perfeita eu já utilizei, mas não maximizei ele, mas cara, pra mim, esse talento aqui é o mais fraquinho, tá? É o mais fraquinho. Porém, ainda assim, os 5 são funcionais, eu já vi galera utilizando os 5, eu utilizo esses 2 aqui, mas você vai ficar à vontade aí, de acordo com o seu estilo de gameplay, tranquilo? Pra as runas, eu utilizo o Treino Básico, Resistência e Anúncio de Perseguição. O ideal, o ideal que eu falo é, o que é feito pro corpo a corpo é o roubo inesperado, mas eu gosto muito de utilizar o Anúncio de Perseguição, tranquilo? Pra os Despertares, eu utilizo o Agressão, e eu utilizo o Vigor, galera, do Defensivo, tá? Pode estar utilizando o Escudo de Ataque, porque principalmente comba ali com o seu U.T. de Ataque Básico, beleza? Esse daqui também é funcional na minha visão. E, de fetiço, eu utilizo Ignição, mas você pode utilizar o Rapidez, pra dar uma Move Speed pra ela, né, uma velocidade de movimento, ou você pode estar utilizando o Salto. Já vi gente utilizando a Resistência, não acho que vale a pena, pra ser sincero. Resistência tem que ser pra Atirador, pra lendas que ficam muito vulneráveis, a GP, ela é da porradaria, tá? Não acho que é bacana utilizar a Resistência, claro que você tá aí, pode utilizar se você quiser, mas eu prefiro aqui ou Salto, ou Rapidez, ou Ignição. Principalmente o Salto, que vai estar fazendo o combo dela com o Ataque Aéreo, beleza? Então vamos lá, vamos pro teste aqui, pra gente estar vendo a gameplay dela, e pra eu estar mostrando pra vocês. Então, primeiramente, pessoal, deixa eu utilizar aqui meu Ataque Básico, ela dá esses dois hits, tá? O Ataque Básico dela é a Aéreo. É muito interessante, não? É, galera, não é brincadeira, não. E tem aí a sua skill, sua skill terrestre. Ela dá esse soco, tá? É um simples soco. E a habilidade aérea dela, ela dá dois socos. Tá? E dá essa risadinha macabra. Aí, vou mostrar aqui pra vocês, eu atingindo o adversário. Então, o Ataque Básico Terrestre, o Ataque Básico Aéreo, a skill terrestre, e a skill aérea. Tá? Realmente aí, é muito, muito funcional. A GP, tá? O seu Ultimate, ela vai dar um dash. É simples assim. E você tem aquele tempo pra fazer alguma coisa. Tá, pessoal? O que é esse alguma coisa? É ou você utilizar o Ataque Básico, ou você utilizar a skill. Se você utiliza o Ultimate, e em seguida utiliza o Ataque Básico, ela vai dar essa marretada. Que é uma bela de uma marretada. E funciona também no aéreo, tá? Ó. Obviamente, o dash no aéreo. Do Ultimate. Tá? Então, é muito interessante, cara. É muito funcional. E se você utiliza o Ultimate dela com a skill, ela vai dar esse gancho mais forte. Só que esse gancho mais forte tem um segredo. Ele pode obliterar o seu adversário, mesmo se ele não morrer com a vida. Se ele tiver full life, você não vai conseguir matar ele. Mas mesmo assim, ele pode morrer. Por quê, cara? Quando você utiliza aqui, ó. Ele bate, às vezes, lá no teto, lá em cima, e ele é obliterado. Muito provavelmente, já deve ter acontecido com você alguma vez, tá? Isso é muito doido, pessoal. Se você parar pra pensar. Queria mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui se ele não... Acho que ele vai morrer, né? É, dá 2.500. Vou deixar com 2.600 de vida, então. Tá bom, 2.900. Ó, perceba que ele não perdeu a vida inteira. E mesmo assim, ele morreu, tá? Porque, obviamente, quanto menos vida ele tem, mais longe ele vai, e ele pode estar estourando lá no limite do mapa pra cima. Que eu saiba, é a única skill que faz isso pra estourar no limite do mapa pra cima. O Kaiser, no socão dele, se ele tiver lutado, e tiver com o talento de empurrar mais longe, ele normalmente vai estar te jogando pra cá, ó. E aí você vai bater lá na parede do mapa. Mas no teto, cara, eu nunca tinha visto. É realmente uma habilidade impressionante. Galera, que tipo de combo você pode estar vendo as pessoas fazendo e pode ser interessante você fazer? É o combo da skill aérea, tá? Mais ataque básico aéreo. Porque você não vai ficar vulnerável. Se você utiliza o ataque skill aérea, você fica vulnerável por esse período, tá? Então uma coisa que você pode fazer é utilizar skill aérea e ataque básico aéreo. E aí você pode estar batendo em alguma outra pessoa que venha pra cima de você, tá? Ó, e você pode até direcionar pra onde você quer bater. Se você utiliza pra frente mesmo, se você utiliza pra trás, ó, ela vira. Então é muito interessante. Normalmente é isso que você vê a galera fazendo. É skill aérea mais ataque básico aéreo, tá? Você não consegue fazer ataque básico aérea mais skill aérea. É realmente só skill aérea e ataque básico aéreo. Normalmente a galera faz aqui no mesmo sentido, tá? E aí, cara, de combo, seriam essas possibilidades que você tem pra fazer. A skill, o combo que eu faço, que é aquele combo interessante porque por causa disso que eu utilizo aquele talento, é skill terrestre seguida de ataque básico, tá? Não tem como o cara se esquivar, o cara vai tomar ali porque ele toma um knock-up na skill terrestre e aí o ataque básico terrestre é só um bônus, tá? Ah, Lep, eu posso utilizar skill terrestre e mais ataque básico aéreo? Não recomendo, tá? Seria aí skill terrestre, ataque básico terrestre, ultimate skill novamente, tá? Ultimate e ataque básico novamente, perdão. Vou até ignorar o tempo de recarga pra vocês verem que é possível. Então, ó, skill, ataque básico, ultimate e ataque básico, tá? É isso que você vai estar utilizando. Esse seria o combo. Novamente aqui pra vocês, skill terrestre, ataque básico terrestre, ultimate e ataque básico, tá? É isso daí, seguido por esse combo aqui, ó, que você vai estar vendo sempre a galera fazer. Que não é nenhum combo, é mais uma maneira de você se proteger, tá? E essa é a GP, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.